O Senhor, amém? Amém! Olha pra quem tá do seu lado e diga assim, deixa quem quiser falar Deixa quem quiser falar Você nasceu pra dar certo Quem não acredita tá calado, tá em silêncio, tá quietinho Vamos agora Eu vim trazer uma notícia pra você Você quer ouvir? Não escute Deus não vai deixar, não Só você No vento Essa luta vai passar Ele hoje vai cessar É hoje mesmo Outro sofrimento Ok Alguém está dizendo Deus não vai deixar, não Vai deixar, não Você no vento Essa luta vai passar Essa luta vai passar Essa luta já passou O Senhor é meu pastor E nada me faltará Enquanto Deus levanta pra te dar vitória Olha pra mim Olha pra mim Gente, Deus está na frente, é ligado Eu te abenço Não adianta o inimigo trabalhar Eu te abenço Eu te abenço Não adianta o inimigo Eu te abenço Eu te abenço Quem te viu pra baixo, vai te ver pra cima. Quem te viu perdendo, vai te ver ganhando. Sabe por quê? Você vai morar na casa do quê? Você vai morar na casa do quê? Você vai morar na casa do quê? Aqui chega no carro da sua navega. Uma coisa louca pra você guardar. Eu estou já querendo. Você, o rei, manda te chamar. O rei, manda te chamar. De vista de fogo, farão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou na guerra. De vista de fogo, farão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou na guerra. E tá pegando, tá queimando, tá pegando fome. E tá pegando fome, e tá pegando fome. Quem precisa, levante, é meu. E agora, 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 agora. Olha a marcha, mas olha a marcha. Olha a marcha, olha a marcha. Jora, mas não, não é mais na nossa. Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha. Tá pegando fome, tá pegando fome. E tá pegando fome, e tá pegando fome. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Receba o poder, 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 poder. Quem tem um tronha já vai receber. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá receber. Vai receber. Quem acredita levanta a mão Agora, 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 agora Agora, 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 agora Agora, agora, agora Obrigado. Obrigado.